Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Mano, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, dado o recadinho, gente, hoje a gente tá pra mais um, quanto ganha... E eu arrotei, quanto ganha barra analisando o canal do youtuber, né? Desta vez é o Lucas Inutilismo, né gente? Eu adoro, eu tenho uma foto com o Lucas Inutilismo, quem não sabe, né? Vai no meu Instagram, vai lá ver, eu tenho uma fotinho com ele, bonitamente, na CCXP de 2017, mano, top, baga... Agora eu não lembro se foi 2017 ou 2018, mas eu tenho uma foto com ele, mano, sensacional, ele tá com uma pedrinha na testa. Não me pergunte o porquê. Enfim, lembrando, gente, que esse vídeo não tem intuito nenhum de ser ofensivo, expor ele, até porque, mano, as únicas pessoas que sabem quanto ele realmente ganha mesmo é ele, o YouTube ou algum hacker que hackear ele, que Deus o livre, bate na madeira lá. Enfim, gente, espero que vocês gostem. Já comentem aqui embaixo um outro youtuber, tipo, favorito teu. Ah, tipo, sei lá, eu gosto da Camila Loures, eu gosto da VTube, sei lá, mano, comenta aí o que a gente traz, beleza? Beleza? Enfim, vou mudar aqui pra tela de reactzera. E agora vocês estão vendo, mano. Ah, eu tô pelo site Social Blade, pra quem quiser saber, né? E vamos lá. Atualmente, ele tem 230 vídeos, quase 4 milhões, ou melhor, quase não, ele tem 4 milhões e meio de seguidores, 406 milhões de visualizações. O tipo de canal é pessoa, não me pergunte o porquê. Ele se inscreveu em 11 de dezembro de 2013. Chega até na falta de ar aqui. Vamos lá. Nos últimos 30 dias, vocês estão vendo ali, ó, ele teve mais de 20 mil inscritos e teve mais de 5 milhões de visualizações. Agora a gente vai saber uma coisa que é muito importante, eu vou explicar pra vocês, que são os ganhos mensais estimados. O que vai ser estimado? Porque nunca vai ser o mínimo, que no caso ele tá marcando 1,4 mil dólares, e nunca vai ser o máximo, que é 22. É sempre um meio termo pra mais até. Ele varia muito, né, gente? Varia muito, mas vamos dizer que é um meio termo pra mais. Então, eu diria que ele tá ganhando 11 mil dólares. Vamos arredondar. 12 mil dólares. O que, mano, o dólar hoje, hoje é dia 14, dólar hoje, tá 5,31, aumentou, mano, tá? O dólar muda todo dia, pra quem não entende, né? Vamos lá. 12 mil dólares é mais de 63 mil reais, gente. Isso se ele ganhasse com dólar hoje, né? Porque ontem o dólar tava 5,22, daí vai baixando, vai aumentando, e varia muito. Então, tem que dizer também que esse valor nunca vai ser limpo. Como a gente recebe em dólar, tem taxa de câmbio, tarifa de não sei o que, tarifa de conversão, depende do banco a taxa menor, taxa maior. Então, só pra avisar que ele nunca vai receber o valor em dólar limpo, assim. Ai, é triste, gente, mas é verdade. Então, seria mais ou menos 63 mil reais, né? Conversão de 12 mil dólares. Voltando lá, gente, pro canal dele. Mas antes, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, comenta um youtuber favorito, e deixa muito like, mano. Deixa muito likes antes. E se tu quiser ver outros youtubers, tem uma aba, não é? Tem uma playlist só de quanto ganha. Confere lá, e é nóis. Bora comentar em todas, mano. Quero só ver, hein? Vamos lá. Vamos dar uma analisada agora nos números que ele faz. Diariamente, o Lucas, né? O Inutilismo, tem mais de 600 novos inscritos por dia, e mais de 180 mil visualizações. Semanalmente, né? Na semana, ele tem mais de 4 mil novos inscritos, e mais de 1 milhão de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando, né? Ele tem mais de 20 mil novos inscritos, e mais de 5 milhões de visualizações. E esse gráfico, eu gosto de chamar de gráfico da vida. Porque, mano, é feito de altos e baixos, ó. Feito de altos e baixos. Quando tem uma queda muito brusca, assim, provavelmente ele tenha deletado muitos vídeos. Então, espero que vocês saibam disso. Ou ele deletou, ou ele ocultou. Mas é quando aparece, assim, geralmente eles deletam vídeos. E deu problema, porque, sei lá, mano. Ele se sentiu disposto a mudar os vídeos antigos. Ele achou, nossa, não está bom. Então, vou mudar. Então, quando tem, assim, ó. Uma queda negativa, muito brusca, é que ele deletou vídeo. Pra quem não sabe, né? Então, parabéns. Você descobriu. E, assim, ó. Esse gráfico de cima é de visualizações, embaixo é de inscritos, né? É, me deferir de altos e baixos, mano. Por isso que é uma montanha russa. Se for só assim, provavelmente tem algum problema. E daí tem hack, mano. Está usando hack. Enfim, vamos encerrar aqui agora, né? Vendo os ganhos anuais e estimados. Que, praticamente, é a mesma coisa de quando eu comecei falando dos ganhos mensais estimados. Nunca vai ser o mínimo que é 16,9 mil dólares. Nunca vai ser o máximo que é 270 mil dólares. É sempre um meio termo, gente. Então, eu falei que ele ganhava 12. 12 mil dólares vezes 12 dá 144 mil dólares. Então, a gente bota lá. E, óbvio, que a gente vai fazer esse valor como sendo... Vamos lá. Seria mais de 760 mil reais. Óbvio, gente. O dólar muda todo dia. Então, pode ser que isso tenha uma variação muito grande, né? Porque são 12 meses cada mês com um valor diferente. E oscila muito. Parece que tem um mês que ele ganha muito mais. Parece que um mês ele ganha muito menos. Mas seria mais ou menos isso. 760 mil reais. Mas também entra naqueles descontos. Imposto de renda. Taxa de câmbio. Taxa de transferência. Taxa de conversão. Depende do banco. Enfim. Um monte de coisa burocrática. E esse é o nosso Luquinhas inutilismo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, então, desse quanto ganha barra analisando o canal do Lucas aí. Qualquer coisa eu peço desculpas, né, Lucas? Lucas, me perdoa, mano. Eu sou teu fã. E é isso, então, gente. Deixa muito like. Valeu. E não esquece de comentar que o youtuber favorito pra trazer é no próximo quanto ganha, tá? Então deixa o like. Valeu, valeu e fui.